Chama-te para caminhar na vida contigo Decidi para sempre seguir-te, não voltar atrás Me puseste uma brasa no peito, uma flecha na alma É difícil agora viver sem lembrar-me de ti Te amarei, Senhor, te amarei, Senhor Eu só encontro a paz e alegria bem perto de ti Te amarei, Senhor, te amarei, Senhor Eu só encontro a paz e alegria bem perto de ti Eu pensei muitas vezes calar e não dar nem resposta Eu pensei na fuga, esconder-me, ir longe de ti Mas tua força venceu e ao final eu fiquei seduzido E é difícil agora viver sem lembrar-me de ti Te amarei, Senhor, te amarei, Senhor Eu só encontro a paz e alegria bem perto de ti Te amarei, Senhor, te amarei, Senhor Eu só encontro a paz e alegria bem perto de ti Te amarei, Senhor, te amarei, Senhor, te amarei, Senhor Eu só encontro a paz e alegria bem perto de ti